Fala galera que está aí do outro lado do celular, da TV ou do notebook, vocês estão bão? Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Gweny3, primeira vez aqui trazendo Gweny3 aqui para vocês, beleza? Vamos aqui, já estamos aqui chegando na casa da velha e do velho, vou deixar a intro aí rolando para vocês, beleza? Tchau, tchau. Vamos lá galera, nunca joguei esse jogo, só ouvi falar, só assisti vídeo assim, teve uma nova atualização aí que adicionou um novo lugar, tem três pessoas agora aqui, a Slendry, né? Ela é chata, o grande pai e a velha. O grande pai está muito apelão, que ele virou sniper americano. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a R$ 10 aqui nas gavetas, galera. Veio o novo lugar aqui. Hum, interessante O que é que tem pra cá? Hum, aqui é o lugar Eita O que é isso? Sai fora, trem Mano, aqui não tem saída Ganhei, vem aqui, ó Aquele negócio tá fazendo barulho Alguns momentos depois Mano, vou aproveitar que os dois Estão aqui embaixo Vai vasculhar lá em cima, velho Ô, negócio bom Fechar aqui a porta Que eu sou educado Fechar aqui a porta Que eu sou educado Vou tentar caçar a função disto Opa, o coconut já tá aqui Opa, alguém tá vindo pra cá Mano Devia dar pra eu pegar o coco No que você fez barulho, ó Mano, pode eu pegar o coco no que você fez barulho? Oxe, entendi nada Beleza, jogo Vamos lá abrir o coconut Mano, eu tô andando de fita uma lesa, mano Não tô gostando disso A coin Opa, acho que vai... Meu Deus do céu Mano, mano Mano, que susto Não tem graça, cara Essa é a B É, Gwen É ruim, é cheio O quê? Nada Eu vou comer tudo Ainda bem que o grande pané A grande sobe aqui em cima, né? Mano, eu tô andando de fita uma lesa Vamos lá, galera Progresso, progresso Vamos lá, galera Bora, bora, bora Mano, 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 mano Ainda bem Acelerator Esse aqui é o âncora do trem, hein? Descer aqui embaixo Eu vou aproveitar E vir pra cá, ó Esse aqui Agora ele estava ali E ia dar pra fazer um barulho Lá em cima, né? Esse aqui eu vou usar Que eu acho que eu vou fugir Pelo trem, galera Não morri nenhuma vez ainda, né? Tomara que não morra Porque Senão eu vou passar vergonha Vou precisar disto Mas não vou agora Vou precisar disto agora Vai precisar das coisas Vai precisar de algo pra Pra... 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 Como é que se diz? Pra derrubar eles Pra... Ih, pah Deixa eles ir lá pra baixo Que eu aproveitar Dar uma volta Pra escolher aqui em cima Não sei se eles dois Foram pra baixo Se tiver ido Eu vou achar bom Opa, galera Olha o braço do Candipaduro Mano Tem demência? Já tem um ticket O que é isso? Ah, interessante Saber de... Opa Achei de que Opa, o que está aqui também O que é isso? Já deu dois minutos Como é que volta? O Firewood está aqui Negócio com bicho Susto, velho Boa Mas não Vem aqui Eu vou ter que ir lá embaixo Vou ter que ir lá embaixo Pegar madeira Deixar isso aqui Aqui Vamos lá embaixo Pegar madeira Que a madeira A madeira está ali Eu já Vou pegar doze Aqui Foi um barulho Foi Não sei pra que Ficar aqui Eu vou tomar Que tem a bala De doze Por aqui Eu vou ter que ir lá embaixo Eu vou ter que ir lá embaixo Vem 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 Aguinha aí Vim Eu vou pegar a bala Aqui dentro do carro E vou lá pra baixo Vem Vem Bora 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 É uma detalhe aqui Eu não levo lá Para o segundo Daia Vou pegar Deixa aqui Pega o atalho Por aqui Opa Pega isso aqui E sobe Bora lá Galera Pegar doze Vamos ter que tombar Eles de novo Vou tombar Já Quem já tiver De pé Vai ser tombado Aqui tem bala De doze Bem aqui Fim aqui A ostentação Da doze Até Eles lendem Na parede Sei lá E tomou bala Mentira Eu não vou pegar Eu não vou pegar Aquilo ali Ainda Vou pegar O cobra Agora Mora 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 Mas já que tu vai sofrer, covo Cabo de gerador, não Não, não A chave do trem Achei galera, a chave do trem Ó, aqui precisa disso E eu preciso abrir isso aqui Eu acho que é com isso que abre ali Não Ah, entendi como é Embora que dá tempo suficiente Vou deixar logo isso aqui Aqui embaixo E vou pegar logo a acelereita Pra não esquecer onde é que ele tá Porque eu sou que nem uma lanzota Eu esqueço tudo Aqui ó, acelereita Acho que já é fuga hein galera Se pá já é fuga Se pá galera, já é fuga hein E isso aqui, como é que abre? Mano A trem que eu joguei por aqui No chão A trem já tá pronto Não O grande pai tá forte véi Me deu um socão Como assim véi O grande pai me deu um socão Na cara Olha aí, dia 2 galera Eu fiz a maioria das coisas véi Não, na moral Vamos lá galera Morri ali Mas foi uma falha Não vai acontecer de novo Aqui Aí, support aqui. E aí, galera, vamos fugir agora. Fugimos, galera. Nesse fim aqui, eu me embolei. Eu não sabia o que precisava fazer. Boa, galera. Mais uma fuga de Granny. Adeus, véia e véio. De Grace, lendrina, tchau. Pois é isso, galera. Mais um capítulo aqui, encerrado pela gente. Agradeço a você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag véia e véio, ok? Pois é, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.